Oi, oi gente linda! Estamos aqui neste momento porque nós vamos comprar a nossa árvore de Natal! De Natal! Nossa primeira árvore de Natal nós vamos comprar hoje e vou passar o coragem de gravar lá dentro da loja para vocês verem como que vai ser. Oi, filho, fala! Gente, vamos fazer no carro! Não chegou mais, eu não estou chegando! Não está chegando? Não está chegando aonde, menina? Aqui, longe! Vamos então, vamos que a Alana está ansiosíssima, você não tem noção do tanto que ela está ansiosa para comprar essa árvore. Então se bora, bora gente! Bora gente! Você vai já gravando? Já vou gravando, vou gravar a caudas novas para vocês um pouquinho, gente, para vocês verem. Vou colocar a máscara, né? E vamos embora! Vou pegar a Alana! Dá, mamãe! Linda! Chega! Chega! Olha, Alana já está doida aqui, olha! Você quer esse? É! Mas isso não tem árvore de Natal? Isso é árvore de Natal! É! Não é não, mãe! Não, deixa aí, depois a gente vê isso, calma! Vamos primeiro procurar nossa árvore, vem! Vem cá! Olha, mamãe! Olha que lindo! Que lindo! Vem ver, ó! A árvore está ali na frente, vem ver! Mãe! Nossa, Alana, vou querer levar tudo que tu quer, hein? Olha, mamãe, olha lá! Olha aí, vamos ver, filho! Vem cá, Alana! Olha aqui! Olha aqui, mamãe! Esqueça a internação dela, olha! Vai para o cloro! Mãe! Mãe! Mãe, olha! Mocinho! Mocinho! Calma aí! Tem vermelho, azul, dourado, branco, ó! Tem um branquinho da minha cinta, né? Qual que tu quer, qual que tu quer? Olha, tem uns negocinhos também, uns arranhos! É bonito! Vamos ver como vai! Olha! Tinta, tinta! 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 Tinta, tinta não vai não. Olha esse negócio aqui. Coloca também. Hã? Vem cá, Alana. Eu tenho que ver aqui. Aí, amor, essa daqui tá mais... Essa daqui é mais cheinha, amor. Essa aqui também é mais cheinha. Deixa eu ver. E essa aqui é mais... Essa aqui é mais... Ralinha. Essa aqui é tudo isso, ó. Essa? É, com as pontinhas brancas. Acho diferente. Aquele negócio tudo verde, velho. Isso aqui, ó. Parece que tá mevando. E as cojinhas dela tem bonitinhas, né? Aqui é creminha. Tem a branca também. Olha lá. É a branca, toda branca, eu achei. Esse aqui é superfície. Ó, também tem uns negocinhos aqui. Coloca as outras aí. Uhum, três. Ó, tem esse trenzinho aqui. Dá pra colocar as cabezinhas ali. As bolinhas. Ai, mamãe. Não tem, não tem. Vamos ver aqui. Deixa eu ir escolhendo. Tem as luzinhas aqui também. Vamos usar as bolinhas. Deixa eu ir escolhendo aqui pra... Olha, que bonitinho. Legal. Gostei. Nossa, não vai ficar, hein? Você compra aquilo. Ah, porque aquela que acende, hein? É, mas olha o santinho. Oi, bolinha. Por quanto? Por... 50 reais. Oi. Eu falo, é, o preço dá uma árvore. É mesmo? Tem os piscos pra vista. Ah, não. Olha pra isso. Que gracinha. Ai, mamãe, olha aqui. Não, não é gracinha ela já. Olha aqui, amor. Coruja. Eu acho que é. Um pinguim? É um pinguim, é isso, eu acho. Escolher então. Escolher. Senão a gente já está calmando aqui. Escolher o quê? Essa praia, porque é. Não gostei. Mamãe, não gostei. Não gostei. Mãe, não gostei. Olha, aqui é grande dela também, ó. Mãe, não gostei. Você queria mais ela que você ou pouco, aí, ó. Eu gostei dela mais assim. Nesse tipo. Essa aqui tá cheia, meu irmão. Essa aqui, ó. É bem cheia. Não, não. Eu acho que essa daqui é mais cheia, assim, ó. Mãe, pode ser. É. É. É longe, meu irmão. Só que ela tá com bolinha, tá com flor. E por que que ela vai até lá embaixo? Coloca lá. Tá, vamos ver o que que eu vou escolher aqui. Chegamos com as compras. Chegamos faz tempo, né? Aqui, nossas compras de Natal. Olha lá, Lana, vamos lá. Uhul. Agora, nós vamos montar a nossa árvore. Gente, porque senão você é meu denete. Ah, mas a amostrada. Vamos montar a nossa árvore de Natal. E eu gostaria que você participasse conosco da nossa montação. Né, Lana? Então, Mose, vamos aqui? Vamos montar pra vocês verem tudo que a gente comprou. E vamos ver se vai ficar linda, maravilhosa. Gente, a gente tá tão feita. Gente, a nossa primeira árvore de Natal. Olha, vai te contar pra eu não contar só quem é ela. É? Vamos montar a árvore que eu não sei o que é. Tá despertando a gente. Oi, e a minha? Calma, vai. Vá, foi calma. Nossa primeira árvore de Natal. Tá, vai ser aqui. E a aula? Primeira de muitos anos, né, meu amor? De muito. Primeira de muitas. Olha, alguém deixou o... não pode ter um vídeo. Dá pra ver tudo. Vai, vai, vai aguentar tudo. Ele pode, não. Ah, mas... E aí? Eita, cuidado! Vem cá, Lana, não? Deixa eu ver se dá pra ver. É. Pode ir mais pra cá, tá muito bom. Dá pra ver aqui, gente? Aí. Vamos lá. Vamos ver aqui, esse aqui? Olha, eu acho. Deixa eu ver se eu te cortar. Ela amassou assim. A gente já amassou ela. A gente já amassou ela. Joga bem. Só um pouquinho. Ai. Amiga. Vem a sua braça. A Alana está pesando tudo. Alana espera que senão você... É isso. Olha as sozinhas. Ah meu pai, cuidado. Olha as sozinhas. Não tem nada a ver com nada. Só pesada. Um abraço. É isso aqui. Pode ir lá, Alana? Assim? É. Porque não pode. Não, assim. Vem, Alana. Volta esse. Volta esse. Volta esse. Volta esse. Um. Um. Dois. Treze. Já. Vai pôr, pai. Vamos pôr, vamos. Vamos pôr, vamos. Prontinho. Está finalizada a nossa árvore de Natal. Uhul. E aí, o que você achou da nossa árvore? É simples, mas nós achamos bem lindinha a nossa árvore. Aqui, ó, nós compramos várias coisinhas, bolinhas, essas estrelinhas assim. Compramos umas maçãzinhas, laços, né? Essas flores que brilham. Mas, muito. Tem queimado o negócio? Ah, e as luzinhas, né, que pisca, nós compramos. Uma que é só de uma cor e uma que é colorida. Faltou, né? É, eu acho que está faltando algumas coisinhas ainda. Mas, aos poucos, a gente vai incrementando, assim, conforme vai dando. Mas, de antemão, ó, eu já achei bem bacana. Também. Bem simples. É claro que a gente, a gente taprichou aqui no que a gente escolheu pra ser a frente. Taprichou. 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 Porque lá atrás, né, é um pé escondidinho. Então, a gente só coloca algumas bolinhas e tal pra aqui na frente ficar mais chamativo, né? Porque senão tem que comprar muita, muita, muita coisa mesmo. Né? E aí, gostou? Gostei. Ah, segura aqui, Alana. Rapidinho. Segura aqui, Alana. Vem cá. Vai. Ai, papai foco. Mostra aqui, Alana. Vem aí. Bebê que meu. O que será que ela foi buscar lá, Alana? Meu bebê. Surpresente de quê? Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. E? Ah! 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 É Natal ainda. Presente de unicórnio. Mostra lá pras pessoas. Mostra. Isso aqui ó, a gente foi comprar, ela já puxou a minha mãe. Olha aqui meu presente. É meu. Pronto. E já colocou. E a gente tentou tirar esse trem, mas gostou tanto que a gente resolveu trazer. Pronto. Né, meu amor? Pra rasgar? Bom, gente. Olha lá, filha. Vamos lá. Fala pro pessoal. Pergunta pro pessoal. Gostou? Deixa aqui no comentário. Deixa aqui no comentário. Deixa aqui no comentário. Deixa lá. Deixa lá. E se inscreve no canal. Cadê? É isso aí, gente. Então, queremos compartilhar com vocês. E a Natal, meu amor. Aí a nossa primeira árvore de Natal. Espero que vocês tenham realmente gostado. Deixa aí no comentário o que você achou. O que você achou que deveria ter mais. Dê ideias aí pra gente, né, meu amor? A gente vai fazer não, mas dá pra dar ideia. Chato. Não vai comprar mais nada não. A história ficou caro demais. Mas dê ideias aí. Você sabe que nós... Então, é isso. Um grande beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Dá tchau, Alana. Tchau, tchau. Dá tchau. Alana, olha pra casa. Tchau. Tchau. Mostra lá. Seu pequenininho. Uhuuu.